Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos trazendo mais um vídeo pra você E dessa vez com mais um vídeo relacionado a meu primo aí, a Olio Zembra Você que não sabe, ele é meu primo, pô E hoje eu tô trazendo um vídeo aí explicando todo o contexto por trás da música Betrides Que é o seu maior sucesso até o presente momento Então antes de começar aqui, cê tá ligado? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, cara É muito importante que cê me acompanhe lá pra gente ter uma proximidade maior e tá sempre trocando uma ideia com o outro Mas vamos começar com o vídeo aí De fato, se você conhece o Lio Zem e acompanha tudo que ele publica, sabe que seu maior sucesso atualmente é Betrides Ele também tem outras faixas com uma aceitação bem da hora, que é como por exemplo Slingshot, Wake Up, Farc e várias outras E eu vou te espirrar Mas de fato a música Betrides é seu maior sucesso até o momento E muita gente se questiona o porquê dele ter produzido a música O porquê de tal verso ali, de tal coisa E hoje eu vou tá explicando pra você o porquê de fato ele escreveu a música Pra você que não sabe, o Lio Zem consegue conciliar bastante músicas de ataque com músicas, vamos dizer que mais cantadas e mais tranquilas Eu disse isso na biografia dele, se você não viu, tá aqui no canal e você precisa ver lá Já clica aqui, tá na descrição Ou provavelmente tá nos recomendados, depois cê vai lá Mas a verdade é que o Lio Zem hoje em dia é contra o uso do Xenix Pra você que não sabe, o nome Lio Zem é baseado sim em uma droga, que é o Xenix Ele já foi um constante usuário da droga, mas hoje em dia não faz o uso maior dela E assim tem até uma gangue contra o uso de Xenix aí, que é a Zenark Mas esse não é o contexto principal do vídeo Eu vou explicar agora pra você o porquê dele ter feito a música Betrayed, que é o seu maior sucesso A gente pegar a letra e traduzir ali Ou provavelmente você já deve ter escutado Se tu não escutou, cê vai dar uma olhadinha na letra depois E o que eu explicar aqui, cê vai poder entender também A letra fala que os Zens vão te enganar, os Zens vão te trair E em um resumo geral, a música fala que os Zens não te ajudarão em nada Que no caso seria os comprimidos ali e tudo mais Mas ele explicou uma entrevista pra Bilbitch, que vai tá passando um pedacinho pra vocês aqui agora Que a intenção dessa música era simplesmente, de fato, fugir um pouco do padrão das outras músicas dele Em Slingshot ele tava ali com um padrão mais de ataque e tudo mais Uma letra mais forte E aqui em Betrayed ele quis fazer algo mais tranquilo Que gerasse uma aceitação maior E de fato foi bem mais aceita Mas que de fato passasse uma mensagem aí pro público que ia ouvir E que o pessoal pegasse alguma coisa e adquirissem algo que ele tinha produzido Então como vocês puderam ver aí Pela entrevista legendada simplesmente A música Betrayed de fato tem todo um contexto na qual ela foi produzida E simplesmente não são versos jogados ao vento, se é que você me compreende Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Trazendo um pouco mais sobre o contexto Eu sempre gosto de explicar algumas músicas aqui pra vocês E se tu gostou, você tá ligado o que você vai fazer Então já comenta aqui embaixo o que você acha da música Betrayed Eu quero trocar uma ideia com você, saber o que você curte E se você gosta ou não dela, que a gente sempre troca uma ideia bem legal Mas esse foi o vídeo trazendo um pouco mais sobre ele usando e a sua música Betrayed Se você gostou, você tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, cara É muito importante que você me acompanhe lá Pra gente sempre tá em contato um com o outro e tá sempre mais próximo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tamo junto!